Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Faz o percurso entre o Neiva e o Atlântico, quando fôs visitar este parque. A principal característica deste percurso é que podemos observar os diferentes tipos de habitats e património que existe dentro do Parque Natural do Litoral Norte. Desde a Foz do Rio Neiva até Obelinho, percorremos sistemas donários. Depois, campos de cultivo de produtos hortícolas. O percurso passa ainda pela Capela da Santa Tecla e por engenhos de moagem e encerração. Este percurso demora cerca de três horas. Leva um bom calçado e uma merenda.